Boa noite, como prometemos, estamos aqui diante do advogado, o jurista principal da Prefeitura Municipal de Pesqueira e temos aí uma entrevista para passar limpo aqueles assuntos que desde o começo da gestão de Evandro e saia nos sites bomba, 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 então as pessoas ligam, as pessoas escrevem e perguntam em que deu esses processos que o senhor levou à frente, à justiça, que foram necessários para que a Prefeitura pudesse realmente sair do cálculo, isso na época, inclusive processo que o senhor foi buscar uma máquina em São Bento do Una, eu recordo, nós falamos isso no Vida News, pois aqui estamos, aqui na nova página, Pesqueira Fuxico, mas o estilo é o mesmo e eu gostaria que o senhor dissesse se ainda realmente João Prudêncio é o mesmo, se está levando à frente os mesmos processos ou se existem mais processos, fala para a gente aí Prudêncio e para o público do Pesqueira Fuxico, como é que está o andamento daqueles processos contra a doutora Cleide, contra o doutor João Reus, que é um também, um só de doutor João Reus, que inclusive não sabe se ele vai ser candidato ou não agora, porque vimos no TRE, não é isso? Pernambuco, que ele está com dois processos aí, eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, sou um homem político, sempre de frente aí em vários partidos, poderia nos explicar isso para o público de Pesqueira, nós gostaríamos muito que o senhor desse umas explicações sobre corrupção, sobre improbidade administrativa e sobre aqueles processos que o senhor começou, o senhor nos apresentou três ou foram quatro no início da gestão de doutor Evandro e o povo já está sem acreditar muito na justiça, diz que a ceguinha justiça esse símbolo, que é um dos símbolos que eu acho mais bonito, que é a justiça, mas essa balancinha não está pesando por igual não. É, porque a balança não é mais uma balança tão precisa como agora, né doutor João. Por gentileza, explica para a gente, dá uma clareada para que o pessoal de Pesqueira entenda se a justiça do Brasil é a mesma que funciona em Pesqueira, porque a gente vê políticos indo presos, saindo, arrumando emprego, tem que colocar mão de emprego. O que é que o senhor diz disso? O senhor ainda acredita que os seus processos e a justiça vai além do que o senhor espera? Em primeiro lugar, eu queria dar boa noite a você, Chico, e ao nosso amigo Cícero Totonha, essa figura simpática, que sempre nos acompanha, né, sempre está acompanhando a gente pelo Facebook, pelas redes sociais, né, dá uma boa noite aos internautas de Pesqueira e da região que acompanham o seu site. Essa entrevista, ela irá possivelmente para outros sites, né, para o site Esquirefoco, Carte Notícias, o abelhudo do nosso amigo Paulo Muniz, né, que é um cidadão correto, coerente, sensível, né, tendo de política, eu acho que é um dos pensadores políticos hoje, né, da região, ele tem uma definição política bem clara, posicionamentos firmes e ao mesmo tempo também, ideias, né, e, enfim, é um formador de opinião, mas um formador de opinião com conhecimento de causa muito forte. Então, o Paulinho hoje, eu chamo o Paulinho porque é amigo, nós temos uma amizade fraterna, também postará no seu blog, né, essa entrevista que está indo, está sendo feita, realizada hoje. E dá um grande abraço ao povo da minha terra, ao povo de Pesqueira, me sinto muito feliz em novamente ser entrevistado agora às vésperas de mais uma eleição, né, essa a nível nacional e estadual. Mais uma vez, está aqui pronto para responder as perguntas que me foram formuladas sem me esquivar de nenhuma delas, sempre pautando-nos, na verdade, nos nossos conhecimentos, né, no que nós temos para apresentar e nas ações que foram desenvolvidas durante todo esse tempo e dos trabalhos que foram feitos por nós, enfim. E como encontram-se essas questões na justiça? Isso, o público quer saber disso. Por gentileza, comece a discorrer aí, desde o início, se o senhor lembra, não precisa ser tanto, mas aqueles três processos que o senhor nos mostrou foram engaventados, como é de costume, porque a lei, a justiça, é para ser tratar todos de uma forma igual. Mas, infelizmente, parece que isso não acontece no país. Olha, Chico, nós entramos em 2013, eu não preciso estudar para me lembrar de tudo que nós fizemos em 2013. Em 2013, eu fiz várias denúncias contra esse prefeito do município. Desvio do dinheiro do PNAT, Programa Nacional do Transporte Escolar, mais de um milhão e oitocentos mil reais. Desvio de dinheiros do PDDE, Programa do Dinheiro Direto na Escola. Desvio do dinheiro das UETs, Unidades Executoras. Doações de terrenos ilegais. Contratação de imóveis particulares para secretários que, no momento, eram secretários municipais da ex-prefeita. A questão do projeto Rindeiras. O valor de 250 mil reais, dinheiro que não foi prestado contas. Secretaria Nacional do Desenvolvimento e Combate à Fome e à Seca. Dinheiro que também não foi prestado contas. Enfim, esses foram, que eu me lembre agora, várias denúncias que nós formulamos na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Essas denúncias foram feitas no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, e, para a nossa felicidade, para a felicidade do povo de Pesqueira, você me disse agora há pouco que não acreditava, que o povo não estava acreditando na Justiça. Isso é feito, isso é visto hoje através de pesquisas qualitativas que são feitas. Eu vi o artigo de Dora Kramer, que é uma das maiores pensadoras hoje no Brasil, e faz análises políticas com uma propriedade incrível, em que ela fala da descrença do povo brasileiro, da população brasileira, em relação às suas instituições. E a Justiça hoje, ela é uma das instituições que está desacreditada pela população brasileira. Mas isso não é pelo fato de que os nossos juízes não atuem, isso é pelo fato de que nós temos um número reduzido de juízes, de servidores públicos federais e municipios estaduais da Justiça Federal e Estadual, certo? Nós temos condições mínimas de trabalho, nós nos deparamos com alguns fóruns que trabalham em regime praticamente caseiro. É uma casa, realmente, a gente vai lá despachar com o juiz, aquilo ali é indigno até de um juiz que passa tantos anos para adentrar na magistratura, com cidades baixos, com água pingando, através de um ar-condicionado que está quebrado. Então, não existem mínimas condições da Justiça funcionar de forma efetiva, como ela funciona em países do primeiro mundo, hoje no Brasil. Mas a gente acredita-se na Justiça. Por que a gente acredita na Justiça? Porque nós fizemos várias denúncias. E essas denúncias... Sim, o senhor já está aqui há quase dois anos. Há quase dois anos que o senhor está à frente desse trabalho. Essas denúncias não deram em nada. É justamente isso que eu ia dizer a você. Para a nossa satisfação, para a satisfação da população de pesqueira, essas denúncias, elas saíram da esfera de denúncias e o Ministério Público Federal e Estadual agiu em praticamente todas elas. Eu tenho aqui, Chico, para mostrar a você e ao povo da minha terra, isso é uma prestação de contas, inclusive, que eu faço como advogado, como cidadão. Eu não estou falando aqui como advogado de prefeitura, não. Eu queria falar aqui como cidadão pesqueiresse, como advogado de pesqueira, um homem que se preocupa com a sua terra, que ama a sua terra, que acredita na Justiça, que acredita ainda nas instituições desse país e que acredita que a Justiça pode ser feita quando a gente tem a boa vontade, quando a gente tem a coragem, quando a gente tem o desprendimento de deixar de olhar somente para o nosso umbigo, para as nossas vontades, para os nossos desejos. O senhor não acha que o senhor está nadando contra a maré, não? Não. De forma alguma, eu acho que... É difícil de encontrar uma advogada que queira entrar. Eu acho que hoje eu estou nadando juntamente com a maré. Eu estou surfando na onda. Por quê? O senhor acha que estamos numa onda de justiça? Estamos numa onda de justiça. Só se vê isso. Só se cobra isso. A gente hoje não trabalha praticamente hoje, a gente não lê mais jornal. Quer dizer, o senhor acredita na Justiça? Claro. Hoje a gente praticamente não lê mais jornal. Você sabe que o Brasil hoje é o segundo maior país em número de usuários do Facebook e Twitter. só pede para os Estados Unidos da América. Quer dizer, nós ultrapassamos países de primeiro mundo, como a Alemanha, como o Japão. E nós ultrapassamos países que têm situações geográficas maiores do que a nossa Índia. E a China tem populações, como a China, que ultrapassa 1 bilhão e 200 milhões. O senhor me desculpe, doutor Presidente, se seus processos que o senhor está envolvendo não chegarem lá, pelo menos uma notícia boa, o senhor nos deu. Nós estamos na NET e a NET vale a pena. A NET hoje é o maior instrumento de acesso a qualquer informação. Para você ter uma ideia, você sabe, acompanha, como o Cícero e todos os internautas acompanham, todos os presidenciais hoje, em tempo real, eles passam para o seu Facebook, todas as suas ações, as entrevistas que são dadas, as reuniões que são feitas, todos os seus atos de campanha, as pessoas que foram visitar, enfim, tudo aquilo. Os deputados federais, os senadores fazem uma prestação de contas hoje, ou procuram fazer. Porque o deputado federal, o senador e o político, que hoje, ele não tiveram, tem nada com as redes sociais, com o Facebook e o Twitter, ele está fora da política. Acabou aquela época em que o político mandava para a casa do eleitor uma prestação de contas para a campanha, ou do mandato parlamentar dele, entendeu? Através disso, não, hoje é tudo via NET. Hoje nós já vimos que a NET funciona, agora vamos para a justiça. O que o senhor viu funcionar na justiça? Desde esses quase dois anos. O que nos chegou, e que nos deu grande satisfação, foi saber que todas as denúncias que nós fizemos, foram denúncias sérias. Nós não levamos mentiras, nós não levamos inverdades, nós não levamos perseguições a A ou a B. Ninguém pensa que existem perseguições a A ou a B. Não. Nós encontramos erros, nós encontramos documentos que evidenciavam erros, e levamos ao Ministério Público Estadual e Federal. Tanto é que o Ministério Público Estadual e Federal tem que ter, no mínimo, provas que consubstanciem uma denúncia. Então, tanto o Ministério Público Federal quanto o Estadual, movido por essas denúncias nossas, que foram feitas com provas, provas fortes, provas irrefutáveis, entraram com vários processos contra a ex-prefeita do município. E aí, hoje, só na Justiça Estadual, eu não vou ler o número de cada ano próximo, porque aí vai ficar uma coisa que não nos interessa. O que o senhor levou a fé é de o que está andando. Veja só. O que teve futuro e o que voltou. Nós temos quatro ações, hoje, na Justiça Estadual. Quatro ações penais. Certo? Quatro ações penais. Aqui estão os números das ações penais. Nós temos quatro ações penais, hoje, na Justiça Estadual, com marca de pesqueira, vara criminal. Se isso for julgado, doutor, e vai dar em que isso aqui? Pagamento, pagamento de fiança, cesta básica? Não. Geralmente, o político tem uma cesta básica e ainda ganha um bem. Não, mas não é assim, porque os crimes são graves. Certo. Os crimes são graves. Agora, nós queremos que a Justiça, como tenho certeza, se pronuncie através de uma sentença, que irá se pronunciar. O que eu quero dizer a você é que, se você for olhar aqui, você vai ver que, olha, uma tem a audiência marcada para o dia 1 de setembro, agora, 2014. É a segunda audiência. Sim. Certo? Uma outra, a audiência está marcada para o dia 1 de outubro de 2014. Segunda audiência também. Outra está com remessa de carga, ou seja, foi... Mas já houve uma audiência, já houve uma audiência. Já houve uma audiência, entendeu? Então, as coisas estão andando. Estão andando. Aqui, nós partimos, então, para as ações de improbidade administrativa. E a gente fica estraicido, porque a gente vê que primeira vara, Ministério Público, segunda vara cível da Comarca do Pesqueira, ação de improbidade administrativa, ano 2013. Sim. Certo? Primeira vara cível de Pesqueira. Eu queria que o senhor... Ação de improbidade administrativa... O povo, o que que é? Vou dizer. De improbidade administrativa, primeira vara cível da Comarca do Pesqueira. Estou vendo. Outra ação de improbidade administrativa também, segunda vara cível da Comarca. Outra ação de improbidade administrativa também, primeira vara cível da Comarca do Pesqueira. Então, o que é que a gente vê hoje? Ah, tem o sete. A gente vê sete ações contra a ex-prefeita. Hoje, movidas só aqui na justiça. Tem o modo de justiça, né? Opa, tem mais uma. Oito. Oito ações contra a ex-prefeita do município. Quatro ações na esfera da justiça estadual. Ou melhor, oito ações na esfera da justiça estadual. Quatro, criminais e quatro de improbidade administrativa. Criminais e criminais. Primeiro vou responder o que você me perguntou. Você me perguntou de improbidade administrativa. Sim. O que é de improbidade administrativa? Improbidade administrativa, no linguajar popular, é desvio de recursos. É apropriação indevida. É quando você se apropria dos recursos federais. É quando você desvia recursos que estão para a saúde, para uma conta da prefeitura, quando você não poderia fazer isso. É quando você desvia recursos da educação que deveriam ir para a merenda escolar e vai para a conta do município. E da conta do município você destina para outras contas e você não poderia fazer isso. Então, isso é improbidade administrativa. É um jeitinho brasileiro. Exatamente. É quando você pratica atos dentro de um processo licitatório onde existem vícios formais e vícios materiais, ou seja, erros de um processo licitatório, e você beneficia a empresa A, B, C ou D. E desvio. Entendeu? Isso é improbidade administrativa. Isso leva a quê? Isso leva a perda do mandato público eletivo, isso leva a indisponibilidade dos bens do acusado, isso leva a que o acusado fique inelegível, e isso leva, inclusive, a indisponibilidade... O crime. Enfim. Isso não já é um crime, não? Já é um crime, crime e crime de improbidade administrativa. E aí, por causa da improbidade administrativa? É um crime. Porque é o seguinte, as ações de improbidade administrativa que foram movidas pelo Ministério Público, elas estão tramitando na primeira e segunda vara cível. Certo. Os processos crime que estão na vara criminal, aí eles dizem respeito a outros crimes que o Ministério Público entende que a ex-prefeita praticou. Certo? Por exemplo, um só, um desses crimes. Peculato. Sim. Peculato. O que mais, certo? Outros crimes que eu preferiria... Não citar. Não citar. Deixar que nesse ano de 2013 a gente tenha efetivamente o provimento jurisdicional. O que significa isso? O provimento jurisdicional significa a sentença prolatada e dada pelo juiz. E aí, em cima disso, a gente vai ter, sem sombra de dúvidas, uma resposta efetiva do Poder Judiciário. Eu creio, Chico, e não tenho dúvida alguma de que, em vários processos desses, e aí eu não citei a ação de improbidade administrativa que foi movida aqui pelo Ministério Público Federal, está aqui o número da ação, endereçada à 28ª vara da Seção Judiciária de Pernambuco, aqui em Arco Verde, movida pelo Ministério Público Federal, por conta de não prestação de contas do projeto rendeira no valor de R$ 250 mil, assinada por doutor Antônio Nilo Raiol Lobo II, procurador da República. Gareles, 15 de janeiro de 2014. Da mesma forma... Sim, doutor, com tantos processos... Mais processos estão... Se projeta agora... Por exemplo, essa pessoa que o senhor falou aqui, doutora Tuaí, né? Ela com esses processos, ela está aí respondendo, a gente só é acusado no processo quando ele é julgado, não é isso? Não. Não? A gente é acusado a partir do momento em que o Ministério Público... Mas só é culpado. ...oferta uma peça chamada denúncia. A partir do momento em que eu faço uma denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público olha a minha denúncia, o Ministério Público vê as provas que eu levo, que consubstanciam, ou seja, que fundamentam a minha denúncia, e o Ministério Público entende por bem que houve ali um crime, aí o Ministério Público denuncia aquela pessoa. A partir daquele momento, aquela pessoa, ela passa a ser acusada em um processo que é aceita a denúncia pelo promotor ou pelo juiz de direito e é instaurado em um processo crime. A partir daquele momento, a pessoa é acusada. É acusada. De processo crime. Exatamente. É acusada em um processo crime. Então, em todos esses processos... Mas se ela hoje já ser candidata, poderia ser... Sim, de criminais. Não, hoje... Ela poderia ser... Hoje eu acredito que sim, poderia. Mas você tem que levar em consideração, e a população tem que levar em consideração que esses processos aqui são de 2013 e 2014. Esses processos aqui têm um ano, oito meses, dez meses, quatro meses, cinco meses. Por isso que o pessoal diz que a justiça é morosa. Mas veja só, eu concordo que a justiça, de certa forma, seja morosa. Mas a gente também não pode esperar que, de uma hora para a outra, você veja o processo do mensalão. Em que ano foi decidida as denúncias? As denúncias do mensalão, eu me lembro que elas se deram no ano de 2005, salvo engano, que foi quase um ano antes de Lula ser candidato à reeleição. Veja só, isso veio dar, isso veio dar, em condenações, no ano agora, de 2013. Em novembro de 2013, salvo engano, no dia 15 de novembro de 2013, mando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas condições estão entre aspas, né? Porque tem ninguém preso, arrumando emprego, tem ninguém passeio em casa, só não pode viajar. Mas, meu amigo... Eu também não posso viajar, eu sou preso pelo salário mesmo. Mas veja bem, antigamente, tudo isso era logo arquivado. Antigamente, nem a mídia tomava conhecimento disso. Olha o senhor, quero entender o que eu quero dizer, doutor. Tem gente que tem inveja desse povo. Tem gente que queria estar hoje processado, com caixa cheia, ninguém toma nada, ninguém vai preso realmente, e a família fica gastando e pancando. Quem eu queria? Tem tantos presidiados aí, com salário mínimo, em casa, sem poder viajar, sem poder defender nada. Mas tem inveja desses corruptos. Mas, Chico, veja só... Esses corruptos hoje estão fazendo inveja. Não tenho inveja. Eu sei. Não tenho inveja de corrupto, não. Pelo contrário. Mas é pelo contrário. A situação deles não é invejável. Mas a gente tem alguns que estão numa situação, como o Pedro Correia mesmo, preso aí, em Perutino semiaberto, no regime semiaberto, e que, enfim... Tem outros que foram pedidos, que foram feitos pedidos pelos advogados deles para que eles cumprissem no regime aberto ou que cumprissem prisão domiciliar, porque tinham problemas de coração e apresentaram mal dos médicos, etc. E vieram com várias coisas, e no final, o que foi que aconteceu? Foi negado. Continuam cumprindo pena ainda no regime semiaberto, certo? Mas o regime domiciliar foi totalmente descartado pelo poder judiciário. Então, houve justiça? Houve. É claro que após isso, houve algumas, vamos dizer assim, atitudes flexíveis por conta da pressão. Porque se você analisar, hoje você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal lutando contra o restante. Você tem um querendo efetivar a justiça, querendo levar a justiça ao pé da letra, enquanto outros são comovidos entre aspas... O senhor não acha que o senhor também está na decisão aqui em Pesqueira, não? Aqui em Pesqueira, eu vejo o senhor levantando essa bandeira, com oito processos, querendo apresentar e tal. O senhor não tem um certo medo de lá na frente, tudo isso não dá em nada, apesar de que a população queira ver a justiça acontecer, como uma população no Brasil toda está querendo ver, aí daqui a pouco não dá em nada. O senhor trabalhou, o senhor botou, podemos dizer assim, a cara na internet, as pessoas estão lhe vendo, essa sua sede de justiça toda, e de repente não dá em nada. O senhor não acha que isso pode acontecer? Em primeiro lugar, isso não vai dar em nada. Você não vai dizer, isso não vai dar em nada? Não. Isso vai dar, sim. Isso vai dar em condenações. Eu tenho certeza absoluta disso. Por quê? Porque eu sei as provas que foram levadas. Pode ser que em um ou outro processo, a justiça estadual e a justiça federal, em um ou outro, entendam que não há indícios suficientes de materialidade para que haja uma condenação. Ou seja, não haja provas suficientes para uma condenação. Mas eu digo a você, com as provas que eu sei, que eu levei nas denúncias, provas muito fortes, porque você pegar um processo, Chico, só para citar, só um exemplo, só um. Não vamos dizer, se a gente for explicar cada um dos processos, demora demais. Não temos tempo. Não é verdade? Mas só um deles. Se você chegar... Não são esses oito aqui, não? Se você chegar... E esse aqui foi uma das denúncias que gerou um desses processos. Se você chegar hoje, você for analisar, que a gente fez uma denúncia, que eu fiz uma denúncia, que constatou unidade executora, quer dizer, escola, não tinha acesso à compra de material de construção e execução de obras na escola. Compras realizadas por pessoas alheias à unidade executora, ou seja, pessoas que não tinham nada a ver com a história. Pagamento de mão de obra... Laranjas ou laranjas? Laranjas. 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 Pagamento de mão de obra, de reformas, nas unidades escolares, sem que as obras tivessem sido executadas na sua totalidade. Obras fantasmas. Obras fantasmas. Obras que não ocorreram. Sei. Não houve essas obras. Certo? Direcionamento das compras. O que é direcionamento das compras? Compras dirigidas. Vou comprar chica. Sem licitação. Ok? Não, aí não precisa de licitação. É porque é mais pequena. Mas ela não poderia ser direcionada somente a uma empresa. Por quê? Faço uma cotação de preço, vamos ver qual é a empresa que oferece o menor preço e em cima disso a gente vai fazer a compra. Compras suspeitas, senhor. Né? Suspeita a compra. Direcionamento de compras a um determinado fornecedor com indícios de vício de cotação. O que é indício de vício de cotação? Preço acima. Preço superfaturado. Preço elevado. Esse fornecedor pode ser um laranja também. Esta caneta custa 10 reais, mas eu vou comprar esta caneta de uma loja de sal por 20 reais. Por quê? Porque nesses 20, sim, vai ficar no meu bolso, sim, vai ficar no bolso do proprietário da loja. Sim. Materiais selecionados em determinado fornecedor sem que os responsáveis fizessem a opção pela escolha. Ou seja, o diretor da escola ele não podia escolher. a época da gestão da ex-prefeita, ele não podia escolher. Ele não podia. Chegava o material, chegava e ele tinha que aceitar o material que vinha. Ele podia estar precisando de caderno e uma carrada de giz. Exatamente. Certo? Bem por aí. E aí, a gente vem para o principal. O que é o principal? 19 declarações dos 19 diretores de 19 ex-escolas do município. Escola Municipal Piero Marinho, no Novo Cajueiro. Escola Municipal Agripino Pessoa, no Cinto Cachoeira. Escola Azulmira, Maria da Rocha, no Cinto Cachoeira. Escola Municipal Campo de Aviação, no Campo de Aviação. Eles declaram o quê? Escola Coração de Maria, no povoado Açúdio do Meio. Deixa eu falar de todas elas logo para a gente ver a quantidade. Escola Municipal Carrapicho 1, no povoado de Carrapicho 1. Escola Municipal Carrapicho 2, no povoado de Carrapicho 2. Todas. Escola Santa Rita, no povoado de Serra da Cruz. Escola Municipal Cachoeira dos Jodes, no povoado de Cachoeira dos Jodes. Escola Municipal São José e Canela de Ema. Escola Municipal Maria Elisa de Oliveira, no povoado da Rua Preta. Escola Municipal Agrícola de Esmero, no povoado de Esmero. Escola Municipal de Rosário, no povoado de Rosário. Todas as escolas. Escola Municipal